Aqui na conhecida Fazenda do Estado, agora chamada de APTA, Agência de Pesquisa do Agronegócio, foi realizado o Dia de Campo para os Participantes da Sétima Semana de Agronomia, uma promoção do Diretório Acadêmico da Faculdade de Agronomia da Fundação Educacional de Andradina e ETEC, Escola Estadual Agrícola. Toda parte das pragas que hoje atacam todo o sistema radicular das plantas, causa prejuízo econômico, hoje é a preocupação das usinas em cima das pragas e doenças. Então aqui a gente trouxe um pouco de pragas para mostrar para os alunos, para o pessoal a respeito de como é o manejo. O que é esse daqui, por exemplo? O que é esse daqui? Aqui a gente vai mostrar a parte de doenças, né? Aqui tem ferrujo marrom, aqui tem mosaico, aqui tem estria vermelha. Aquele ali você mostrou, que parece na folha, né? Esse aqui na folha é mosaico, né? Então, quantos anos faz que você vem trator e trabalha nesse ramo? Eu estou desde 2004. 2004. Tenho 15 anos já. Bom, o que você acha que mais mudou nessa máquina daqui daqui? O que foi a grande transformação desses 15 anos, do seu ponto de vista? A maior evolução hoje é em motor e consumo de combustível e emissão de poluente. Existem as normas do governo desde 2016 que estão sendo implementadas para emissão de poluente. E isso ganhou muita tecnologia nos motores. E com essa tecnologia, com menos emissão de poluentes, acabou se tornando mais eficaz com menos consumo de combustível. A grande vantagem é que é uma serraria volante. É portátil. 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 Você pode serrar tanto em um lugar limpo aqui, como pode serrar onde a árvore caiu. Por exemplo, no pasto ou na via da estrada. Então, você pode serrar em qualquer lugar. Quanto a espécie eu vou colocar na minha reserva, o que eu vou colocar, qual é a distribuição espacial que eu vou colocar. Isso também tem que conhecer, porque não adianta você ir lá e coletar sementes de arueira, coletar sementes de barulho. E aí colocar 5 mil pontos por hectare. Então, você tem que saber também qual é a densidade populacional dessas espécies que você vai colocar por hectare. 10 árvores por hectare é o suficiente para manter o gado no período seco. E a árvore se chama Baru. Baru. E é do Cerrado. E é do Cerrado. A nossa região aqui é Cerrado também, professor? Aqui a gente tem. Aqui a gente está em uma área de transição. Aqui a gente está em uma área de transição.